Romo pra Fafá, chama ele, chama Gene Subiu a pressão, chama ele, chama Gene Se é pra falar a verdade Chama o nosso repórter Genefax Chama ele Genefax Fala Genefax! Ei Genefax! Pois é amigos do Berimba Notícias, hoje um vem Genefax mais que especial Esse quadro que eu sempre levo talentos, coisas interessantes E hoje vai falar de amor, é quase um quero amor, mas um quero amor que já encontrou um amor E falar de amor é muito importante, é muito gostoso E a gente do site do Bem ama falar de coisas boas, né? Eu tô aqui com Amanda Amaral, que vai contar sua história pra gente, né Amanda? Uma história de luta, superação e vitórias, que é o mais importante, né? Então Amanda, me conta aí como foi a sua infância Foi uma infância, na verdade assim, quando eu era pequena mesmo, super saudável Criança que corria, brigava no colégio, subia árvore, foi super tranquilo Aí começou a aparecer a patologia mesmo, quando eu tinha uns 14 anos de idade Foi que veio exteriormente, porque eu já sentia algumas dores, já caia doente, tudo mais E aí desde então, desde 14 anos de idade pra cá, que foi aumentando, a doença foi descobrindo E aí fui ficando bem debilitada mesmo A patologia que é esclerotermia, eu falo termia, é dermia sistêmica Isso que é uma coisa super rara, né Amanda? É uma doença autoimune, ela ataca os tecidos do meu corpo Os tecidos bons da minha pele, dos meus órgãos internos, externos também, minha aparência É degenerativa, né? Para os médicos não tem cura E é isso, e aí a gente está nessa luta até hoje Os médicos até chegaram a me dar anos de vida Porque eu cheguei num estágio que eu fiquei bem debilitada, de cadeira de roda Fiquei bem magrinha, nos 15 anos de idade Eu fiquei com 25 quilos E aí eu não fazia nada, eu estava lá parada O pessoal que me, minha mãe que me levantava, que me dava comida, me dava banho Isso aí com quantos anos? Isso aí com 15 anos, 15 anos de idade Foi no meu aniversário de 15 anos, eu já estava mal É tanto que hoje eu não tenho as fotos de 15 Eu tenho as fotos dos outros, mas eu de 15 eu joguei tudo fora E é isso E aí, gente, ela enfrentando todo esse problema Uma adolescente, praticamente, né? Colocando toda a sua... Porque a adolescência, a gente fala assim Ah, meus 18 anos, é uma fase boa da gente É uma fase que a gente não se preocupa com nada E ela teve essa patologia E aí o pior As pessoas começaram a fazer bullying Isso que é o mais idiota possível Porque as pessoas não se colocam no lugar do outro Não é isso, Amanda? E as pessoas têm que saber que o exterior é tão... É tão simples, gente A gente morre, vai tudo para o mesmo lugar Vai tudo apodrecer O importante é o interior Não o exterior E aí começaram os bullies Como foi isso, Amanda? Na verdade, começou desde os 14 anos de idade, né? Que aí eu já me sinto... Na verdade, o preconceito já veio dentro de mim Já estava na minha cabeça Que eu era estranha Que eu era diferente E aí todo mundo também começou a me tratar dessa forma Porque aquilo já estava dentro de mim No colégio, nem tanto Porque os meus amigos do colégio eram super... Já me conheciam desde pequena e tal E eu sempre fui daquele colégio Mas depois que chegou a adolescência mesmo Que foi aos 17 E aí eu vim sofrendo na internet mesmo Facebook, essas coisas assim De compartilhamento, de memes De comentários maldosos E hoje a repercussão tem sido diferente Eu agradeço a Deus por isso Mas chegou essa fase de você também se recolher Não foi isso? De você não querer sair de casa E você se maquiar muito Justamente pra tentar parar esse bullying E tentar maquiar uma situação Sim Foi a minha fase Eu tinha uns 17 anos de idade E tenho depressão por 3 anos Não saí de casa Não queria ir pro colégio Quando eu perdi o cabelo Na verdade, eu fiquei bem mal E aí eu me tranquei pro mundo Não queria mesmo Não tinha por que eu estar olhando pra fora Então eu dentro de casa Me sentia mais protegida Comigo mesmo Então Desse estado Até os 19 anos de idade Eu passei muito mal Mesmo Que foi a mutilação Existência de suicidas Aquela depressão Uma falta de amigos também Acho que Influencia bastante Quando você é sozinho Quando você tem pessoas assim Ao seu redor é mais fácil Você lidar com isso E aí quando é que a Amanda Começa a superar tudo isso? Foi no meu casamento Esse ano Que Thais Ela fez uma maquiagem em mim E ela me permitiu Ela perguntou Pode postar a foto E eu falei Pode E aí ela postou essa foto Na internet E aí depois dessa foto Teve vários comentários Várias pessoas me seguindo no Instagram Com comentários alegres Comentários que Anos passaram Alguns anos atrás Eram totalmente diferentes Eram comentários negativos E hoje Os comentários são excelentes Das pessoas E aí depois Desde então eu comecei a me aceitar Comecei a sair sem maquiagem Comecei a usar roupa sem manga Comecei a viver mesmo A gostar de mim Aprender a gostar de mim Do jeito que eu sou Ela falou do casamento Bem pra mim Mas ela pulou a etapa Do namoro Né? Né? Que quando ela conhece Aqui ó Davidson Não Davidson não É Davidson Não é isso? Davidson O Devinho Que não é o Novais Né? Mas que trouxe muito amor Né? Pra Amanda E Davidson vai começar A conversar com a gente aqui Pra saber como foi Que ele conheceu a Amanda Me conta aí tudo É A gente se conheceu Numa festa Através de Amigos em comum É A gente tava na festa lá Curtindo e tal E aí quando A gente chegou em casa Ela publicou Sobre a festa No Facebook Aí eu comentei E daí A gente começou a conversar Mas antes Você me contou em off Outra coisa Que antes dessa festa É Há anos atrás Eu tinha chamado ela No Facebook Pra gente conversar E ela foi toda Ignorante comigo Aí eu Deixei de lado Não quis mais conta Deixei lá Não quis Porque tinha sido Ignorante comigo E tal Aí depois dessa festa A gente Virou amigos Super amigos A gente Ficou bem íntimo Um do outro E aí eu fui pra São Paulo Quando eu fui pra São Paulo Achei que a gente Ia se distanciar mais Um do outro Só que aí A gente se aproximou mais ainda A distância Nos aproximou mais E eu lá em São Paulo Mesmo Pedi ela em namoro Aí quando eu voltei Pra cá Pra feira A gente já tinha Dois meses de namoro Aí eu conheci A mãe dela Isso virtual Conheci A mãe dela A família dela Todo mundo gostou de mim Minha família gostou dela E tal E a gente tá junto Há dois anos já Nessa época Você tem hoje Vinte anos Nessa época Você tinha Dezoito anos E aí como foi Enfrentar Que eu sei que não Isso é fácil O relacionamento seu Com ela O amor Eu sei que vai falar Muito mais alto Mas os colegas Como foi essa situação Bom Da minha parte Dos meus colegas Eu Pelo menos eu não via Ninguém Com nenhum preconceito Pelo menos não Na minha frente Não sei se por trás Falavam alguma coisa Mas enfim E Não vou mentir Que eu relevo tudo Porque não Tem coisas que Eu tenho vontade De bater na pessoa E tal Mas Ela me controla E tal E é isso Algumas coisas Eu relevo Tento deixar passar Mas nem tudo A gente pode deixar passar A gente tem que dar um basta O que mais lhe chamou A atenção Quando você viu a Amanda Naquela festa Como foi Me conta aí Como foi isso Você viu a Amanda Papo e aí Como foi isso Me conta O jeito dela dançar E também já tinha Já admirava ela Há anos Que ela passava Pela frente da casa Da minha avó E eu via Ela passar E ficava olhando Alguma coisa Chamava a minha atenção Ela não sabia o que era Era alguma coisa diferente Não era um sentimento Não era um sentimento Sabe E aí A gente se aproximou E eu vi que era amor E pedi ela em namoro E tamo junto Graças a Deus Gente eu quero externar Aqui a minha felicidade Que tá fazendo essa matéria Hoje né E como eu falei no início É um vento na faca Diferente Porque fala de coisa Tão gostosa Esse menino Eu falei com ele Em off Quando eu cheguei Ele é com apenas 18 anos Ele foi mais homem Do que muitos homens Ele tirou Amanda de casa Alugou Né Uma casa Mesmo desempregado Né Teve atitude de homem Né Em assumir Tanto Amanda Né Mesmo com todo mundo Poderia ter dado uma risada Mas ele O amor falou mais alto Então a atitude desse menino Com 18 anos É louvável É isso E aí Alugou Né A casa Foi morar com Amanda E aí Como foi essa história De fazer bolos Porque eu pensei Que ia ter um bolo E uma aqui Pra comer hoje Ai Deus Assim Ele veio com a história Se eu sabia fazer Bolo de pote Eu nunca fiz Bolo de pote Na minha vida Eu falei que sabia Falei sei fazer Porque eu tenho Um falado assim Muito apurado Eu consigo comer as coisas E sentir o que é Que é feito e tal Eu falei eu sei fazer E aí eu fiz Esses bolos de pote 10 E ele foi vendendo Na rua E aí a tia dele Comprava O pessoal comprava E tudo mais E aí desde então Desses bolos de pote Eu fui fazendo Em casa um bolinho Entregando ali Entregando aqui E hoje eu já tenho Uma doceria Né virtual Mas a gente Trabalha com isso Com bolo Bolo de casamento Em geral Esses bolos todos Nunca tomei curso Nenhum E nem ele Assim Ele me ajuda Ele sabe fazer tudo E eu também Os dois vão Auxiliando Mesmo com a debilidade Aqui das mãos Mostra aqui Ronaldo Vem cá Para mostrar aqui Para você ver Como a gente quer Acontecer Fazer Né Amanda Mostra outra mão Aí Amanda Mesmo com Mesmo com algumas dificuldades Ela continua Ela faz os bolos Sim É um sucesso Diz que é muito gostoso Não experimentei ainda Mas vou experimentar Viu Vai experimentar E aí mesmo aí sim Você consegue fazer E vai ser todo sucesso Sim Eu faço Com todo cuidado do mundo Com todo amor também Acho que o amor influencia muito Quando a gente faz algo que gosta Acho que sai bacana E aí todos A maioria dos meus clientes Hoje me conhecem Tem prazer de comprar comigo De me ajudar também nisso Que é a nossa renda Assim extra em casa mesmo Para manter As nossas coisas E E a gente posta Posta na internet Posta aqui no condomínio Mesmo onde a gente mora Que a gente faz E o pessoal vai ajudando Então bota o Instagram aí Na tela agora E fala aí 3A Arroba do Seria 3A Pronto Então Só pra aqui pra feira mesmo Por enquanto só pra feira É Não tem condições A gente faz entregas Em todos os bairros Aqui de feira Não é como motovoy Mas pra fora ainda não Por enquanto Por enquanto ainda Agora uma outra coisa Eu quero saber também Você me fala que conheceu ele Ainda era do mundão Mas chegou um momento Que a fé falou mais alto Sim A gente estava num relacionamento A gente estava namorando Pensávamos em casar Só que as coisas Começaram a dar errado A gente chegou a quase terminar Né Que muitas atribulações As coisas E foi nesse dia Que a gente decidiu Que não dava mais Pra permanecer É E aí fiquei bastante triste Deus usou pessoas Pra falar comigo O Amanda Minha tia Que não tem costume De me ligar Ligou pra mim Tá acontecendo o que contigo Aí eu falei Não tá acontecendo nada tia Ela não Eu tô sonhando com você Com seu primo E aí O que que tá acontecendo e tal E aí muita gente Tipo assim Umas cinco pessoas Deus usou Pra falar comigo O que que tava acontecendo E aí eu tive que falar A gente vai terminar Não dá certo A gente tava morando longe Dos nossos pais E aí tava muito difícil É A distância também tava ruim E aí nisso É Deus usou E nesse dia Ele falou Vamos pra igreja Eu falei Vamos pra igreja Nesse dia na igreja A gente se converteu juntos Assim Não tava esperando Na verdade Ele também se converteu no dia Porque o dia oculto Foi maravilhoso E aí eu senti Eu fui Eu levantei minha mão Quando eu abri meus olhos Ele tava lá na frente também E aí desde então A gente tá em Cristo Né Qual igreja você frequenta? Aliança Aliança Isso Ali na Cidade Nova Mas quando a gente se converteu Não era na Bispo Como é o nome dele? Bispo Ah esqueci Eu conheço Mas não se lembrei o nome Augusto Bispo Augusto Um abraço no seu coração Nunca mais foi aí Mas vou aparecer Viu Gosto muito dele Isso A gente se converteu Não foi na Aliança Foi em outra igreja Que a gente era aqui próximo Mas aí a gente foi pra Aliança E se apaixonou Tá no lugar certo Gosto muito do Bispo Augusto Vejo que ela trabalha com célula Né Eu amo aquela igreja também Sempre que dá Eu frequento Nunca mais fui Mas eu sempre gosto de frequentar aquela igreja Gente Gente Sabe né Virimbol Notícias Genefax Vem Genefax A gente também quer pedir uma ajuda de vocês Né Porque Pra essa felicidade Pra honrar esse cabra aqui Esse homem retado aqui Né Pra eles Ajudar um pouco eles Amanda precisa de várias coisas Né E Amanda vai falar com a gente aqui O que você está precisando Amanda Olha Pra ser sincera Eu queria mesmo A denção de Deus As minhas encomendas Eu gosto mesmo de trabalhar E ter o dinheiro E eu conseguir minhas coisas É o meu desejo Mas assim Médico Dermatologista Eu acho que é uma coisa que Todo mundo fala Precisa Mas assim Eu me acostumei real Com a minha pele Do jeito que eu sou Não sinto incômodo nenhum Tipo coceira Nada do tipo Pra mim é Hidratar mais Eu estou percebendo aqui Que precisa Tá ressecada Então tudo isso Com acompanhamento Dermatológico Fica melhor Né Isso é O dermatologista O dentista Eu consegui graças a Deus Né E o físio também Acho que sou Então gente Conhece alguém Alguma dermatologista Então ajuda aqui Amanda O telefone está aí na tela agora Né Mora em feira Conhece alguém de feira Manda comprar esses bolinhos Que eu estou morrendo De vontade de comer Eu tenho certeza Que é feito com amor Com carinho Tudo que a gente faz com amor É gostoso Né Isso Então o que ela falou Que estão lindos aqui Ela quer apenas Que vender Os seus produtos E fazer sucesso Né Isso Amanda Eu estou aqui Você não sabe A felicidade que eu estou De coração mesmo Em te conhecer De conhecer esse anjo Que Deus colocou na sua vida Viu E esse cara Que eu virei fã Né Agora Né Todo mundo vira Porque realmente Ele é um merecedor Né De ser fã mesmo Porque Com tanta coisa acontece Com tanta gente aí Que faz tanta merda E ele dá um exemplo Tão lindo desse Né 20 anos Apenas 20 anos E está dando exemplo A marmanjos Muitos marmanjos Tá bom Então Eu queria Agradecer A vocês Viu Gente O número continua na tela E ajuda Liga Né Compra Os bolinhos Né Liga para todo mundo Aqui de feira Não mora em feira Liga para quem conhece em feira Ó Tem uns bolinhos gostosos Vamos embora Ajuda Amanda Tá bom Para a gente lançar logo Essa loja aí Apenas virtual Mas vamos lançar Uma loja física Né Isso E fazer alegria Tá bom gente Foi tão bom né Estar aqui com vocês Compartilhando Momentos felizes Né Exemplo de vida De Amanda E de Devium Né Então Beijo no coração Não poderia deixar Encerrar essa matéria Com um beijo dos dois Então você venha para cá E eu quero Venha Ronaldo para cá Pegar um beijo Desses dois aqui Porque para falar a verdade Para ser feliz Para mostrar isso aí Esse amor lindo dos dois Chama a Genefax Um presente de Deus É o amor Um passeio no céu É o amor Eu não posso seguir Sem você Sem poder Sem viver O nosso amor O céu É o amor отдель Encerrar essa matéria